O Luciano, e aí Luciano, beleza? Tá lesionado, qual a importância de poder fazer posição? O Luciano tá falando que tá lesionado e qual a importância? Se ele deve continuar treinando ou não? Cara, lesão é sempre subjetivo, né? Vai depender do nível de limitação que você tá enfrentando. Eu sempre falo pros meus alunos que se eles puderem estar na academia, pelo menos pra fazer a parte técnica, é muito importante. Não se desconectar do tatame, né? Nós temos uma dificuldade muito grande com a prática de atividade física. Quando a gente para, engrenar de volta, não é só no jiu-jitsu, tá, pessoal? Mas engrenar de volta numa prática sistemática de atividade física é muito difícil. Nós, cara, a verdade é que muitas vezes a gente prefere sentar na frente da televisão, pegar o controle remoto, né? E ficar inerte, sedentário. Então é muito importante a gente não se desconectar. Da prática de atividade física que a gente faz. Quando a gente tá lesionado, quando a gente tem alguma limitação, é importante que a gente se adapte, que adapte o treino. É importante que o professor respeite isso, entenda isso. E que ele consiga fazer com que o treino fique adequado àquela lesão que o aluno tá apresentando no momento. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL